Todos nós sabemos que os cachorros são incrivelmente leais e carinhosos, mas você sabia que alguns comportamentos deles podem indicar um vínculo ainda mais profundo? Hoje, vamos explorar 7 sinais incríveis de que seu cachorro criou um laço inquebrável com você. Fique com a gente e descubra como seu amigo de quatro patas está dizendo que você é a pessoa mais importante na vida dele. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos lá! Primeiro sinal, dormir com você. Quando seu cachorro escolhe dormir na sua cama, ele está dizendo que se sente mais seguro ao seu lado. Na natureza, os cães dormem em matilha, perto de quem confiam. Portanto, se seu peludo se aconchega ao seu lado à noite, é porque você é a matilha dele. Além disso, seu cheiro é um grande conforto para ele, e dormir perto de você o ajuda a sentir-se protegido e amado. Sem mencionar que você é bem quentinho, o que, para um cachorro, é sinônimo de sobrevivência. Pense nisso. Como você se sente quando está em um lugar estranho e seu melhor amigo está ao seu lado? Você se sente mais seguro. Certo? O mesmo vale para seu cachorro. Ele se sente protegido quando está perto de você, especialmente durante a noite, quando ele é mais vulnerável. Então, na próxima vez que seu cachorro pular na sua cama, lembre-se de que ele está dizendo que confia em você de todo o coração. Segundo sinal, espelhar sua personalidade. Os cachorros são como pequenos espelhos de nossas emoções e comportamentos. Se você é uma pessoa ativa, é provável que seu cachorro também seja. Agora, se você é mais caseiro, seu peludo pode adotar um comportamento mais tranquilo. Isso acontece porque os cães são extremamente sensíveis às nossas energias. Eles absorvem nosso humor e nossa forma de agir. Portanto, se você é otimista e alegre, seu cachorro provavelmente refletirá essa positividade. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Pesquisas mostram que os cães são capazes de perceber e refletir nossas emoções de maneiras surpreendentes. Se você estiver tendo um dia difícil, seu cão pode se tornar mais tranquilo e até parecer preocupado. Por outro lado, se você estiver cheio de energia e feliz, ele provavelmente ficará mais animado e brincalhão. Essa capacidade de espelhar nosso estado emocional é uma prova do quanto os cães são ligados a nós. Então, da próxima vez que você perceber que seu cachorro está agindo de uma certa maneira, pare e pense em como você está se sentindo. A resposta pode estar aí. Terceiro sinal. Ouvir você, mas não os outros. Seu cachorro reconhece você como a figura de autoridade e o principal cuidador. Ele distingue entre os diferentes membros da família e sabe exatamente quem é o líder. Isso acontece graças ao seu treinamento consistente e a maneira como você se comunica com ele. Seu tom de voz, sua linguagem corporal e a confiança que você construiu são fatores decisivos para que ele obedeça mais a você do que a outras pessoas. Vamos explorar isso um pouco mais. No mundo dos cães, a estrutura social é muito importante. Eles são animais de matilha por natureza, o que significa que precisam de um líder claro para se sentir seguros e orientados. Quando seu cachorro ouve você acima de todos os outros, ele está reconhecendo seu papel como líder da matilha. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. É resultado de tempo, paciência e consistência. Cada comando que você dá e cada vez que ele responde positivamente, reforça essa hierarquia. É por isso que é tão importante ser consistente no treinamento e nas interações com seu cachorro. Isso ajuda a fortalecer o vínculo e a construir uma relação de confiança e respeito. Quarto sinal, deitar na sua roupa. Para seu cachorro, seu cheiro é sinônimo de segurança e conforto. Quando ele deita em suas roupas, especialmente quando você não está por perto, ele está buscando essa sensação de proximidade e reduzindo a ansiedade. Além disso, ao misturar o cheiro dele com o seu, ele está marcando o território de uma maneira adorável, mostrando que você é parte da matilha dele. Vamos pensar mais sobre isso. Imagine que você está longe de casa por algumas horas, e ao voltar, encontra seu cachorro deitado na sua camiseta. Para ele, isso é como estar envolto em um cobertor de segurança. Seu cheiro o acalma e o faz sentir-se menos solitário. Esse comportamento também tem raízes instintivas. Na natureza, os cães marcam seu território misturando seu cheiro com o ambiente. Quando seu cachorro deita na sua roupa, ele está dizendo ao mundo que você é parte do território dele. Uma maneira fofa de demonstrar afeto e pertencimento. Quinto sinal, saber quando você está triste. Seu cachorro é extremamente sintonizado com suas emoções. Ele pode ler suas expressões faciais, entender sua linguagem corporal e até captar mudanças sutis no seu cheiro quando você está estressado ou triste. Essa habilidade de perceber suas emoções é um resultado de milhares de anos de domesticação. Quando seu cachorro tenta te consolar, seja se aconchegando, trazendo um brinquedo ou sendo mais brincalhão, ele está mostrando um profundo entendimento e uma ligação emocional com você. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Estudos científicos mostram que os cães podem detectar alterações nos nossos hormônios, como o aumento do cortisol quando estamos estressados. Eles também são excelentes observadores do comportamento humano. Se você estiver chorando ou parecendo abatido, seu cachorro provavelmente perceberá e tentará confortá-lo. Essa sensibilidade emocional é algo que os cães desenvolveram ao longo de milhares de anos de convivência com humanos. Eles não apenas nos entendem, mas também se importam profundamente com nosso bem-estar. Isso explica porque tantos donos de cães relatam que seus pets parecem saber exatamente quando eles mais precisam de um amigo. Sexto sinal, sempre checando em você. Em novos ambientes, se seu cachorro frequentemente olha para você, te segue ou volta para se certificar de que você ainda está por perto, ele está demonstrando que você é a âncora de segurança dele. Esse comportamento é instintivo, vindo da necessidade de companhia e segurança dos caninos na natureza. Além disso, checar em você pode ser um sinal de ansiedade de separação. É importante equilibrar um apego saudável com momentos de separação positiva para assegurar que seu cão se sinta seguro mesmo quando você não está por perto. Vamos expandir isso um pouco mais. Na natureza, os cães dependem da matilha para orientação e segurança. Quando seu cachorro olha para você em busca de orientação, ele está agindo com base nesses instintos. Isso é particularmente visível em ambientes novos ou desconhecidos. Ele confia em você para saber o que fazer e onde ir. No entanto, se esse comportamento se tornar excessivo, pode ser um sinal de ansiedade de separação. Nesse caso, é importante ensinar seu cão que é seguro estar sozinho por curtos períodos. Comece com ausências curtas e aumente gradualmente o tempo. Ofereça brinquedos ou guloseimas especiais para distraí-lo e criar associações positivas com sua ausência. Sétimo sinal. Olhar fixo. No mundo dos cães, manter contato visual pode ser visto como uma ameaça ou um desafio. Então, quando seu cachorro olha fixamente nos seus olhos, é um sinal poderoso de confiança e afeição. Estudos mostram que esse contato visual prolongado aumenta os níveis de oxitocina tanto no cão quanto no dono, fortalecendo a ligação emocional. Esse tipo de comunicação é reservado para aqueles cães que se sentem extremamente seguros e protegidos ao seu lado. Vamos falar mais sobre isso. O contato visual é uma forma muito íntima de comunicação, não apenas para humanos, mas também para cães. Quando seu cachorro olha nos seus olhos, ele está quebrando uma barreira instintiva para mostrar amor e confiança. Esse comportamento é mais comum em cães que têm uma relação muito próxima com seus donos. A oxitocina, também conhecida como hormônio do amor, é liberada tanto em você quanto no seu cão, durante esses momentos de contato visual prolongado. Isso ajuda a fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês, criando uma sensação de bem-estar e segurança mútua. E aí? Reconheceu algum desses comportamentos no seu cachorro? Esses sinais mostram que ele criou um vínculo inquebrável com você, vendo como parte essencial da vida dele. Aproveite e valorize cada momento com seu amigo peludo, reforçando essa conexão especial. Vamos refletir sobre a importância dessa ligação. Cada comportamento mencionado não apenas demonstra amor, mas também uma profunda confiança que seu cão tem em você. Essa conexão é construída dia após dia, através de interações positivas, paciência e muito carinho. Então, reserve um tempo para brincar com seu cachorro, levá-lo para passear e simplesmente estar presente. Esses momentos são preciosos e ajudam a fortalecer o laço entre vocês. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários quais desses sinais seu cachorro apresenta e como você fortalece o vínculo com ele. Até a próxima! Amantes de cães. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre comportamento canino e dicas para melhorar ainda mais a relação com seu cachorro.